Preste muita atenção, preste muita atenção no que eu vou te mostrar agora, porque gente feliz não incomoda. Eu canso de falar isso aqui, eu canso de falar e repetir. Gente feliz que tá numa boa não incomoda ninguém. Como dizia Charlie Brown, que foi um cantor aí da minha época, ele, o Chorão, ele já afirmava em sua música, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. É incrível, quando a pessoa tá em paz, tá feliz, ela não quer guerra com ninguém, ela não incomoda ninguém. Agora se a vida da pessoa se torna miserável, aí a válvula de escape dessas pessoas é ridicularizar, é atacar o próximo. É sempre assim. Se a minha vida não tá boa, ou bastante, ou suficiente pra mim, eu vou encontrar uma justificativa, um pretexto para atacar outras pessoas. Porque é isso que eu estou enxergando aqui nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês. Como de costume, eu peço encarecidamente pra vocês deixarem o maroto, ó, 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 deixa o maroto. Não vai te custar nada fazer isso aqui. E isso aqui ajuda a divulgar o nosso projeto. Compartilhe com seus familiares e amigos, as pessoas que você mais ama, que você mais gosta. Verifica a sua inscrição. Esses dias agora eu acabei de ver que deu um bug no YouTube, teve alguns desinscritos. Eu recomendo que você confira novamente a sua inscrição. E eu não poderia deixar de citar o melhor curso de inteligência artificial no Brasil. Cara, maravilhoso. Eu não tenho o que falar. É um curso profissionalizante, capacitando você a trabalhar dentro e fora do Brasil. Ganhando em real, ganhando em dólar, coisa de 15 dias. Mudando completamente a sua vida. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Vocês não têm ideia de como que a vida das pessoas está sendo mudada. Você recebe o meu contato pessoal como professor. Eu sou um dos professores. Você tem acesso aos grupos de alunos. Você tem acesso ao material em PDF, videoaulas. Ah, eu não tenho computador. As aulas são assim. Você quer assistir pelo celular ou você quer assistir pelo computador? Tudo é ensinado tanto para celular quanto para computador. Quer assistir pelos dois? Pode também, não tem problema nenhum. Então é um curso que mesmo com o smartphone e acesso à internet você consegue estudar. Não precisa falar inglês. Não precisa de curso superior. Não precisa saber programar. A inteligência artificial, a gente dá o comando. A gente não programa, a gente dá o comando. Então é um curso simples, prático, fácil. Em 15 dias, 15 dias você já está com uma nova profissão. Um curso que emite certificado nacional e internacional validado. Um curso que se você chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue até arrumar emprego se você quiser. É um curso profissionalizante. Um certificado nacional e internacional. Isso aí, cara, para o seu currículo é maravilhoso. Você ter um curso internacional validado é maravilhoso. Fora que é um curso profissionalizante. Vale muito a pena estar aqui na descrição. Preço dele, cara, acessível. As pessoas me perguntam, cara, eu pago isso por mês? Não. Você só paga uma única vez. Acabou dentro do curso. Não tem custo adicional nenhum. Zero. Não tem pegadinha lá dentro. Em todo o material. Mais de 120 aulas para você poder se deleitar e aprender. Fora os bônus, que lá tem Bitcoin, marketing, esse tipo de coisa, como bônus. Cursos completos com horas e horas de conteúdo bônus. Quando a gente fala de Bitcoin, bom, eu sou referência que eu tenho Bitcoins. E marketing digital, top 1 da América Latina, já cheguei a ser há 3 anos atrás. Hoje em dia eu tenho um valor considerável. Faço bastante vendas. Mas eu tenho um culhão para poder ensinar. Os meus resultados falam por si próprios. Como freelancer, eu já trabalho há mais de 12 anos. Então, esse conhecimento eu repasso cariosamente para os meus alunos. Se eu fosse você, eu participava. Vamos acompanhar esse vídeo? Inclusive, eu vou até aumentar o volume para vocês poderem escutar esse trecho aqui. Olha só. Esse rapaz de cima, para quem não sabe, é o Marco Antônio Costa, ok? É um perfil de uma pessoa, inclusive, que está se envolvido com política, essas coisas. E aí de baixo, vocês já conhecem o Renato Três Oitão. Vamos ouvir o que o Marco Antônio Costa está a pé da vida. Ele está puto com o Renato Três Oitão. Não, sério. Vamos ouvir. E aí eu vou falar um pouco sobre psicologia para vocês. Vamos continuar. Ele está ridicularizando o Renato porque ele é investigador da polícia, perito criminal e tem 300 milhões de bitcoins. E ele fala que não consegue sair de um emprego, irmão? Desculpa. E ele fala que não consegue sair do emprego. O motivo que eu ainda estava no Brasil é o fato desses caras estarem negando sistematicamente e eles precisam de uma recuperada. Exatamente. Uma coisa que você tem que entender é que quando você trabalha na polícia, principalmente para o governo, não é você que manda. Não é você que manda. Cara, eu tenho um primo meu que é capitão. Não é você que manda, cara. Tem tio meu que é policial. Você não manda nada. Você não manda nada. Você tem que entender que se você quiser sair de alguma coisa, você tem que cumprir requisitos. O que acontece? Se ele abandona o posto dele como policial. Ah não, cansei. Não quero mais ser policial civil. Não quero ser policial criminal. Cansei. Vou viver minha vida. O que vai acontecer? Se ele for embora, o governo vai continuar depositando dinheiro na conta dele. E aí, evidentemente, o chefe dele vai registrar falta. Ele vai responder processo de enriquecimento ilícito, prevalicação. O cara pode pegar a cadeia. Ficar aí cinco, seis anos na cadeia. Qualquer pena acima de quatro anos não é revertida em cesta básica. Não é revestida em auxílio comunidade para você ficar pintando faixa. Qualquer pena que está acima de quatro anos, você tem que pagar ela na cadeia. Então, se o cara responde por prevaricação, enriquecimento ilícito, dependendo do juiz ou juíza, o cara pode pegar se o cara pegar nove anos de cadeia. O cara vai ficar na cadeia, meu irmão, mesmo por bom comportamento, por tudo, vai ficar seis, sete anos no chilindró, num cubículo. Ah, mas isso se o cara voltar para o Brasil. Só que você tem que entender que não é assim que funciona. Por que que não é assim que funciona? Porque alguns países têm acordo com o Brasil. Têm acordo com o Brasil. Quando a apreensão, quando a prisão, ela é política, ela é ditatorial, geralmente os países como os Estados Unidos não vão aceitar. A Argentina, a Venezuela, tudo, Chile, prisão, prisão política. Nós já vimos que os caras mandam as pessoas que estão em fuga para o Brasil. Eles não estão nem aí para a política brasileira se ela é ditatorial. Estados Unidos não. Os Estados Unidos tem um pouco mais de liberdade de expressão e, basicamente, eles não acatam essa ordem. Agora, o cara, ele passa a ser perseguido, passa a ser perseguido pela polícia. O nome dele vai para uma lista internacional da Interpol, por exemplo. É um exemplo, tá? Cara, dependendo do país que esse cara pise, ele é preso. Dependendo do país. O único país que eu conheço que não tem contrato de extradição, pelo menos não tinha, eu não sei, é a Espanha. Estados Unidos não acata a ordem ditatorial e Espanha é um país que não tem contrato de extradição. Então, se você é perseguido e vai para a Espanha, eles não têm contrato de extradição, eles não mandam você de volta. Então, basicamente, são só esses dois países. O resto a gente não sabe. Então, o que acontece? Por causa de inadimplência no serviço, porque é um serviço policial, ele pode responder processos, podem simplesmente dar uma pena para ele. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet. Geralmente, esses investigadores, essa galera que notifica você de multa, verifica as redes sociais, alguma coisa, descobre que o cara está em um país, aciona a Interpol. Dependendo do país que o cara está, o cara é preso. O cara, às vezes, está com a filha dele e a esposa, na Grécia, por exemplo, o cara é preso. O cara não quer passar por isso. É muito melhor o cara pedir dispensa, esperar a dispensa acontecer. O cara é novo. A coisa acontece em três, quatro, cinco anos. É muito melhor para ele se candidatar, por exemplo, a cargo comissionado, político, para o sistema poder dar um aval para ele. É muito melhor para ele do que, simplesmente, ele chegar e abandonar tudo. Se você abandonar tudo, meu irmão, o governo vem atrás de você. Você tem que entender que existe uma conexão. O mundo não é capitalista conservador, o mundo é progressista. São poucos os países que verdadeiramente exercem uma liberdade de expressão. São pouquíssimos países. Então, a vida do cara é detonada, meu irmão. Só se o cara adquirir uma nova identidade, der uma de Daniel Fraga. Nunca mais... Você já viu o que aconteceu com o Daniel Fraga? Ele nunca mais apareceu nas redes sociais. Nunca mais. Dizem que já entraram em contato com ele. Dizem o pessoal do MBR que já conversou. Que ele já teve contato com CEOs de corretoras. E o Daniel Fraga, praticamente, pelo que dizem, ele está morando em Singapura. E vai saber se o cara não está com uma nova identidade. Vai saber. Então, basicamente, basicamente é o seguinte. O cara tinha um processo judicial de um milhão e meio de reais, da Cidinha Campos, lá, há 500 anos atrás. E, por conta disso, por causa de um processo desse, o cara foi intimado, vendeu tudo que ele tinha. Tocou em Bitcoin na época que o Bitcoin não valia nada. E o cara está bilionário. Só que aí o que acontece com o cara? O cara simplesmente picou a mula do Brasil. Provavelmente deve ter arrumado uma nova identidade ou uma outra coisa. E está lá. Não tem rede social, não tem nada. Por quê? Se você tem uma rede social com seu nome diferente, uma hora ou outra, a inteligência artificial, a biometria do Google, a triangulação, ela descobre, ó, esse cara aqui que vocês estão procurando, ele está aqui com esse nome. Então, o cara nem na rede social está, velho. Não tem nem foto do cara na rede social. Então, você imagina só. O que o Renato está tentando fazer, ao nosso entender, evidentemente, é simplesmente não criar problema com a justiça. Ele não tem problema com o partido político, não tem problema com a esquerda e direita. Evidentemente, ele não é perseguido. O que ele vai fazer? Pede para sair da polícia, dá a dispensa, vai embora, saiu da polícia, o que acontece com ele, ele pode tocar a vida dele. Ele pode sair do Brasil, pode morar no Brasil, pode fazer o que ele quiser. Aí ele não vai ter vínculo. Sai das redes sociais também por precaução, não tem vínculo. Agora, se o cara faz isso de maneira imprudente, sem pensar, ele vai responder processo, cara. Não vai acontecer isso? Aí daqui a cinco anos eu vou ser preso no aeroporto, por causa de uma merda dessa, hein? Vai acontecer isso ou não vai? Se eu me picar daqui, com um limite aberto, sem pedir exoneração, sem nada. Vai continuar, os caras vão continuar apostando na conta dele. Vai registrar as faltas. Exatamente, vai registrar a falta dele. Vai responder improbabilidade, enriquecimento e lixo, privaricação. O cara vai responder a porrada de coisa. E aí, acho que é Marco Antônio, o cara está lá. Não, porque como que o cara com 300 milhões não pode picar a mula e não sair... Entendeu? Cara, no meu entender, vamos falar um pouco sobre psicologia aqui para você poder entender? Vamos falar um pouco sobre psicologia. Porque por que esse cara está se doendo? Por que esse cara está se doendo? Se você entrar no perfil desse Marco, ele tem um perfil numa rede vizinha, Basicamente, ele apoia a direita no Brasil e ele apoia o Bozo, ele apoia aquela galera da direita. Ele vai no comício, ele vai nas manifestadas, para lá. Então, o cara apoia. E por que ele está tão irritadinho com o Renato? Porque o Renato trouxe à tona para o povo brasileiro uma coisa que até o Alain dos Santos está irritadinho. Que é a verdade. A verdade por trás do Bozo. A verdade. Porque existe um anestesiamento muito grande. Quando se fala em Bozo, que eu não posso falar nem o nome dele completo aqui, né? Quando se fala dele, do capitão, tal, esse capitão. Quando se fala dele, o que acontece? Todo mundo fica anestesiado. Ah, esse cara é foda. Qualquer coisa que o cara fizesse, ele defecar na sua cabeça, o cara... Ah, tô anestesiado. Então, as pessoas, as coisas mais malucas foram aprovadas na gestão do Bozo. O cara reduziu, tipo assim, a quantidade que você poderia ter. Ele reduziu. Isso é comprovado. Ele vinculou tudo à Polícia Federal. É extremamente difícil você conseguir pelo Exército. Vinculou tudo pela Polícia Federal. A Polícia Federal, o delegado que vai aprovar ou não. E outra coisa. Quem que é o chefão lá da Polícia Federal? É um cara com um bonezinho de Cuba mesmo. Então, você já vê quem tá no poder da Polícia Federal. Tá entendendo? Ou seja, evidentemente, é uma estrutura desar... Você já entendeu? Desar, parará, prurú, mentista. Então, o que o Bozo fez foi... Vou entregar toda a população que tem alguma coisa na mão desses caras. Foi o que ele fez. Ele subiu no comício que teve um pouco tempo atrás e falou... Na nossa gestão, o próprio Bozo nunca se aprovou tantas leis para mulheres. Mais de cem leis para mulheres. Meu irmão, o cara destruiu a família. Destruiu. Como que o cara destrói a família? Se você começa a colocar, por exemplo, alienação parental. Você coloca bolsa auxílio de não sei o quê. Cara, você vai só tirando a estrutura familiar. Onde o homem é provedor, a mulher... Sabe, você vai quebrando aquela... Aí, a mulher, por exemplo, só o sim dela basta. Não precisa de nenhuma evidência para ela dizer que você fez alguma coisa com ela. E só foi piorando. Ele criou uma estrutura onde a mulher botou a mulher no pedestal e simplesmente regaçou com as leis. Você acha que os homens... Cara, você vê a mulher reclamando. Os caras vão para a balada. Tipo assim, só tem mulher na balada. Daqui a pouco, daqui a pouco, homem não paga nada para entrar na balada. Se você vai na balada assim, na porta, você vê vídeos na internet. Tipo assim, 20 mulher para entrar na balada. Não tem um homem. Não tem entrando um homem lá dentro. Nenhum homem é louco de ser processado ali dentro. Dá uma de robinho. Ser processado ali dentro injustamente. Então, o que acontece? Você está vendo que daqui a pouco o homem não paga nada para entrar na balada. Por quê? Porque graças a essas leis do Bozo, que foi sacaneando, sacaneando, a probabilidade de você pegar cadeia sem ter evidência... Cara, você pergunta a qualquer advogado. Tem casos do cara que se relacionou com a mulher. O cara foi para a casa da mulher uma única vez. A mulher foi lá e bateu foto. Porque ele estava na cama dela. Aí o filho entrou. Aí o filho subiu na cama. Ele estava na cama. A mulher bateu uma foto. Aí apresentou a foto para a juíza. A juíza, que é mulher, favoreceu a mulher. O cara foi uma vez para casa. Vai ser obrigado a pagar pensão por mais de 20 anos. Isso é pior que cadeia. Por mais de 20 anos é obrigado a pagar. Se não pagar pensão, o cara é preso. A herança que o cara tem vai ser entregue para um filho que não é dele. O cara foi com a mulher uma única vez. Uma única vez. E a herança que ele tiver vai ficar para o filho. Qualquer coisa que ele tenha. Se ele tiver... Então assim, você está percebendo a destruição que o Bozo fez? A economia, meu irmão, é o menor dos nossos problemas. O cara destruiu a família. Desarmou a população. É isso. O cara é um esquerdista safado. É isso que ele é. Ele é uma cadelinha mesmo, cara. Ele é. É indefensável esse cara. E aí, quando se fala, até todo mundo fica anestesiado. Ah, não. Esse cara é bom. Esse cara... Meu irmão, eu vou falar uma coisa para ti. Na época da Dilma, Cara, a Dilma tinha que andar na corda bamba. Por quê? Qualquer coisa que a Dilma falasse. Qualquer coisinha. O povo ia para as ruas. Ou seja, quando tinha essa galerinha da esquerda. Qualquer coisinha. Rua. Manifestação. Quebradeira. Então qualquer coisinha. Então os caras tinham que andar na corda bamba. Se eu fizer coisa errada aqui, os caras me tiram. Não sei o quê. Então a coisa era desse jeito. Quando botou o bolso lá. Fez aquele negócio de patriotismo. O povo anestesiou. Meu irmão. E aí a salpica entrou de uma vez. Que você não imagina como. Você não imagina como. E pior. Aquela história do Pix. Que o Renato falou. Puramente verdade. Todo mundo que doou o bolso foi indexado pelo governo. Eles já sabem quem são os apoios. Então assim. É um nível. E aí meu irmão. O cara. Como ele está lá da direita. Ele está se doendo. Porque a verdade está desmascarando o sistema. Por que a verdade. Qual que é a suma e sincera verdade dessa situação. Qual que é a suma e sincera verdade. Que não existe lado bom. Não existe lado bom. Não existe lado bom. Meu irmão. Não existe. Os dois lados são perigosos e horríveis. Não existe lado bom. Não existe. Agora. Eu preciso dizer uma outra coisa. O que você espera de uma população. Que tem 83 de QI. E macaco tem 90. O que você espera de uma população. De 70% da população. Que tem 83 de QI. E macaco tem 90. Meu irmão. O que você espera? Você está esperando muito. Se você espera um governo sueco aqui. Você está esperando muito. Não tem muito. Por isso que a estrutura. De você. Se fechar. Criar a sua família. Viver mais. Recluso. E ter uma certa garantia. É a melhor solução que existe. Só que esses caras. Endireitados. Eles acham que são os salvadores da pata. Não são. Não são. Não são os salvadores. Meu irmão. Imagina só. Se a esposa do Bozo. Ganha a eleição. Já foram 115 leis para a mulher. Imagina o que essa mulher vai fazer. De lei. Mais lei para a mulher. Para ferrar com o homem aqui. No dia que aprovaram uma lei. Lá na Suíça. Na Suíça não. Na Suécia. Suécia. Acho que é Suécia. Depois você pesquisa. Uma lei que a mulher podia denunciar crimes antigos. O que apareceu de divorciada. De ex-esposa. Ex-namorada. Fazendo falsa acusação para ferrar com o cara. Num dia uma delegacia recebeu duas mil ligações. Você está entendendo? Então os caras tem que ter. Você está entendendo? A coisa é sinistra. Toda a queda da sociedade começa com mulher. Você pode olhar. Esparta. Roma. Onde for. Sempre começa o declínio dando poder para a mulher. Essa é a verdade. Você começa a dar poder. Se você coloca o homem e a mulher nivelados. Os direitos são iguais. Todo mundo é nivelado. Nivelado. Nivelado mesmo. Os dois são iguais. Beleza. A coisa progride. Agora você desbalanceia a coisa. Você dá muito poder para a mulher? Meu irmão. Toda a sociedade corrompe. Ela se colapsa. O Império Romano. Ele decaiu por causa de mulher. Sem brincadeira. Sumiu. O Império Romano dominou metade do planeta. Imagina você. Imagina você. Um governo. Um governo. Que dominou metade do planeta. Imagina uma estrutura. Que foi capaz de metade do planeta Terra. Está sob o domínio de Roma. Imagina você. Como que isso fez a queda de Roma. A queda de Roma não foi política. Não foi um atrás do outro. Tinha uma estrutura muito bem organizada. Roma. Tinha uma estrutura democrática. Extremamente organizada. Muito acima da nossa. Com delimitações de poderes. Impostos. Tudo bonitinho. Tanto é que Paulo de Tarso. Quando foi perseguido. Ele queria o governo romano. Para proteger ele. Porque a estrutura era perfeita. Com juiz. Com processo. Com não sei o que. Então o império romano. Comparado aos povos antigos. Sempre teve avançado. Mais de mil anos de diplomacia. Mais de mil anos. E aí meu irmão. Tanto é que Paulo falava que era cidadão romano. Como é que esse governo todo caiu? Simples. Simples. Mulher. Começou a dar muito poder. Chegou um ponto em Roma. Na queda de Roma. Que a mulher. Ela podia. Ela tinha o direito. Mesmo casada. De se relacionar com quem ela quiser. O marido não podia falar nada. Ela poderia ter filhos com outros homens. Tranquilamente. Inclusive. Eu recomendo você pegar a série Spartacus. Você vê aquela série. Que aquela ali mostra muito bem isso. Ela pode se relacionar com quem ela quiser. Ela pode ter filho com quem ela quiser. Mesmo que o filho não seja seu. E você é obrigado a bancar e pagar. Meu irmão. O que aconteceu com a Esparta? Os homens. Nesse grande sofrimento. Decidiram não se relacionar com as mulheres. Tanto é que os soldados espartanos praticavam celibato. E quem tinha poder se relacionava entre eles. O homem com o homem. Por isso que ecolodiu em Roma. O relacionamento afetivo de homem com homem. Não tinha mais mulher. A mulher foi jogada de escanteio. E aí a taxa de natalidade caiu drasticamente. Pior do que o Japão. Em questão de três gerações. Sumiu o governo inteiro. De maneira a ficar ruínas. Porque não tinha mais pessoas para sustentar aquele sistema. Porque os caras não queriam mais. Para que eu vou me casar se a mulher pode deitar com outro. Ter filho com outro. E eu vou ter que pagar. Se ela casar com ela. Ela vai ser dona de tudo que eu conquistei. Então chegou num ponto que os caras pensaram. Não vale a pena. Aí o que os caras fizeram? Os soldados praticavam celibato. A grande maioria das vezes. E era o relacionamento de homem com homem. Não tinha mulher, cara. Não tinha. Tanto é que muitas vezes. Quando raramente se nascia alguma criança, adolescente. Rapidamente eles tiravam da mulher. Então a queda de Roma foi por conta de mulher. Deu-se poder demais para a mulher. Meu irmão. Olha. Todo governo que teve mão de mulher foi uma porcaria. O pior governo que teve em Israel foi de Jezabel lá. Se não me falo a memória. Herodes e Jezabel. Jezabel mandava e desmandava ali. Fora Salomão. Que só foi um... Pensava com um pirulito de baixo. Teve mais de mil mulheres. Então você imagina. Cara, tem um livro apócrifo. Que foi escrito na época de Noé. Tem um livro de Jezá. O livro de Jezá. Ele foi citado na Bíblia duas vezes. Você vê a importância do livro de Jezá. O livro de Jezá foi citado na Bíblia. De maneira oficial duas vezes. E não está na Bíblia. O livro de Jezá. Quem lê a Bíblia deveria ter a palma na mão do livro de Jezá. No livro de Jezá. Tem uma parte que fala sobre a montanha onde Noé construiu a arca. Antes de Noé construir a arca. Você vê ali. O diabo atentava a galera de Deus com mulheres. Elas tocavam flauta, harpa e todo tipo de instrumento. Usavam roupinhas finas daquelas de egípcias. E ficavam dançando. E aí chegava, se não me falha a memória. Era o Melo Zedec interior. Eu não lembro se era Melo Zedec. Mas chegavam os patriarcas ali. Falavam com a juventude daquela época. Olha, não cai em transgressão. Se você descer essa montanha. Você não vai conseguir voltá-la mais. Os anjos de Deus não vão te dar mais proteção. E aí teve uma geração que aconteceu. Foi isso. Os caras desceram para misturar-se com as mulheres. E aí eles não conseguiram mais voltar para a montanha. A montanha não permitiu mais. Tem livro de azar falando sobre isso. A queda da humanidade sempre partiu desse ponto. Então é isso que você tem que entender. Eu falo isso para vocês porque a psicologia é uma coisa importantíssima. A psicologia hoje praticada nas universidades tem a ver com pessoas que não valem a pena. É igual a arquitetura Oscar Niemeyer. Vamos construir prisão. Tudo cinza, branco, tudo azul desbotado. Tudo que remeta à prisão e depressão. É assim que é Oscar Niemeyer. Vamos fazer sempre o pior. E aí a galera da arquitetura só consegue construir coisa cinza. É igual prisão. Os caras não conseguem pensar em nada que seja positivista. A psicologia tem a ver com Freud, o grande pai da psicologia, que teve uma vida deplorável. Freud teve uma vida deplorável. E exaltam ele, assim como exaltam Marx, como se fosse o último soberano na Terra. O Deus na Terra. Coisa que não é. Uma péssima pessoa. E aí você pega a psicologia. Hoje ela ficou totalmente sabotada. Sabotada, destruída. Destruída, toda arregaçada. Não se pratica a psicologia positivista. Não tem ninguém. Só fica nessa história de Freud. Freud sempre foi um peripécio e drogado. E aí a galera fica achando que todo mundo é igual. Todo mundo tem esse desejo louco do Freud e de usar alguma coisa. E não é verdade. Por isso que não se leva a psicologia a sério. Não se leva. Você vê, psicologia ninguém leva a sério. Nutrição ninguém leva a sério. Sociologia ninguém leva a sério. Porque as estruturas que compõem esse curso acadêmico são péssimas pessoas. Tu pega a nutrição, meu irmão. Sem brincadeira. Eu fui numa consulta de uma nutricionista. Cara, eu fiquei triste. Deprimido. Por quê? Porque a mulher estava usando uma estrutura que a Xuxa deu entrevista na TV na década de 90. Ou seja, não tem que comer de 3 em 3 horas. Quem foi que te falou que tem que comer de 3 em 3 horas? Quem foi que te falou isso? Se você comer de 3 em 3 horas, você não vai dar descanso para o seu corpo. Quantos livros que eu não tenho aqui de jejum? De gente com PHD médico, nutricionista de fora do Brasil. Gente com PHD. Falando, a melhor condição de comer é de 2 a 3 vezes por dia. Você não pode sair comendo de 3 em 3 horas. E nutricionista quer fazer o quê? Que você coma de 3 em 3 horas. O nutricionista quer te enfiar a veia até fazer bico. E a veia era o alimento que era utilizado para engordar porco no Egito. Então, no Egito antigo, se criavam porcos. E para engordar o porco naquela situação de extremo calor, tudo, se plantava aveia. E a aveia, não peço perdão, o tipo de milho específico fazia aveia. E cara, aveia sempre foi o alimento para engordar porco. E você quer que eu coma para emagrecer? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Se o alimento foi desenvolvido para engordar porco, não faz sentido eu comer para emagrecer. Então, você vê uma total falta de sabedoria. Por isso que ninguém leva nutrição a prática. Ninguém leva o nutricionista a sério, cara. Ninguém leva. Os caras querem fazer você comer de 3 em 3 horas. Os caras querem te enfiar aveia. Aí, os caras querem fazer uma dieta para você emagrecer. Para você ficar num déficit calórico de 500 calorias. Os caras querem fazer você comer arroz. Não, você tem que comer arroz. 3 colherzinhas de arroz. Você só pode comer 3 colherzinhas de arroz e 2 de feijão no seu almoço. Meu irmão, isso é um absurdo. Você não tem que comer arroz nenhum. Nem feijão. Você não tem que comer carboidrato. Se você quer emagrecer, você tem que banir o carboidrato da sua vida. Banir, zerar, chegar em menos de 50 por dia. Se você está procurando emagrecer, você não pode comer carboidrato. Porque o carboidrato vai metabolizar açúcar no seu corpo. Ele vai te engordar. E outra coisa. É muito mais fácil você não comer arroz do que comer 3 colherzinhas de arroz. Eu garanto para você que está tentando fazer dieta, que se você tentar comer 3 colherzinhas de arroz, você vai errar sempre. Você vai sempre querer colocar mais. Você vai ficar insatisfeito para querer comer de novo. Quando você bane o arroz, é muito mais fácil. Quando você nem cozinha o arroz no almoço, fica muito mais fácil. Quem quer emagrecer é sempre frango, peixe. Algum tipo de laxínio, iogurte zero. Alguma coisa assim com muita proteína. É esse tipo de alimento. Então, a pessoa que quer emagrecer, o cara não tem mistério. Então, quando você olha, esses profissionais não são levados a sério. A verdadeira psicologia é aquela que tem como pai Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa verdadeira filosofia que chega numa hermenêutica, numa maieutica. Essa verdadeira psicologia que faz análise comportamental e define a personalidade da pessoa. Essa mesma psicologia, se você analisar esse cara aqui, você vai perceber que esse cara está puto porque as pessoas estão acordando. As pessoas não estão mais, medo, medo, não estão mais. O cara, o Bozo abre uma live, rapidamente as pessoas já entram lá dentro, o cara tira a live do ar. Por quê? Porque a galera está acordando. Está acordando. Ninguém, as pessoas não vão esquecer o que aconteceu dia 8 de janeiro. Ninguém vai esquecer, meu irmão. Então, as pessoas estão acordando. Como dizia o Olavo, ele seria a pessoa mais detestável do Brasil. A pessoa mais odiada. Escute o que eu estou falando. No passado dos anos, esse cara vai ser mais detestável que o Lula. Mais detestável. Por enquanto, tem alguns bobão aí que fica... Mas daqui a pouco a galera acorda. Já acordou muita gente. Então, o cara está nervosinho aí. Por quê? Porque ele vive basicamente de mídia social. Dá para se entender dessa forma. O cara está nervosinho porque a galera está acordando. É igual o cara. É igual o cara que ficava dando aí na internet. Ficava falando de como pegar a mulher lá. Teve um da boate aí, o outro não sei o quê. Ensinando a pegar a mulher. Aí, meu irmão, chegou o MGTOW, que é a galera que está puto pra caramba. Que é totalmente antagônico a pegar a mulher. E os caras fizeram muito mais sucesso. Então, o cara tinha lá um sistema que ele vendia o curso de pegar a mulher. E, de repente, chega um outro cara e fala. O negócio é não pegar. As leis estão fodidas. Aí, chegou Dom Sandro. Aí, chegou Rafael Salles. Chegou todo mundo estourando a porca. Aí, o cara que tinha aquela estrutura ínfima. Do dia para a noite, o cara perdeu aquela estrutura. O cara perdeu. Porque quem que é o trouxa que quer pagar pensão para a BMSOL, meu irmão? Eu não pego nem elevador se tiver mulher que garante. Eu nem ando no mesmo corredor. Se tiver uma mulher no corredor de supermercado, eu já mudo. Porque eu não quero nem ter contato. Quem que é o trouxa que quer se ferrar? Está entendendo? Eu, cara, eu já nem vou mais para o supermercado. Eu já peço para entregar na minha casa. Eu já nem quero ir no supermercado. Vou dar um conselho para vocês. Vai no supermercado. Bate foto de todos os produtos. Vitrine por vitrine. Vai batendo foto assim. Cria um cardápio na sua casa. E lá dentro daquele cardápio você cria os produtos. E acabou. Você não volta mais para o supermercado. Manda entregar. A mesma coisa com sacolão. A mesma coisa com açougue. E não vai. Por quê? Porque o preço é o mesmo. Se você for lá, você acaba até comprando mais. O BO é mulher. Cara, eu fui no supermercado. Tive que ir. Porque alguns produtos que eu compro. Infelizmente, o cara que traz a minha comida. Que é o meu vizinho. Ele tem supermercado. Cara, ele não tinha alguns produtos. Eu tive que ir no supermercado. A mulher jogou o carrinho dela. Esses dias agora. Uma barraqueira. Um baiacu clandestino. Pegou o carrinho. Eu lá com o meu carrinho de 15 mil reais. Ela pegou o carrinho de compras. Tirou as coisas do carrinho de compras. Colocou no carro dela. Parou a fila. Tinha um lugar para poder ir embora. Tem uns lugares para você estacionar o carro. Ela parou no meio da faixa de poder ir embora. Impedindo outras pessoas de passar. Tacou a compra dela dentro do carro. O marido estava dirigindo. Pegou o carrinho. Empurrou com a mão. Quando ela empurrou com a mão o carrinho. Ela foi lá e chapuletou o carrinho no meu carro. Chapuletou o carrinho no meu carro. E fez aquele beiço de tramboia véia. E foi andando embora. E quer nem saber. Se eu chego nessa mulher e falo. Sabe. Pô. Piranha. Olha o que você fez aqui com o meu carro. Se eu faço isso. Meu irmão. Pela lei. Quem se fode sou eu. Porque a mulher pode abusar da lei à vontade. Está entendendo? Ela abusa da lei à vontade. Não existe pariedade. Não existe pariedade. Vai você falar que você sofreu agressão de mulher. Na delegacia. Ele esri de sua cara. Não existe pariedade. Então. A mulher foi lá. Jogou o carrinho no meu carro. Ela pegou o carrinho. Empurrou assim. E saiu andando. Com aquela beiço. Na catramboia véia. Com o clandestino. E simplesmente. Cara. Eu não pude fazer nada. A minha vontade era só picar uma metralhadora de fuzil. Naquele rabo imenso. Mas não pude. Não pude fazer. Então. É isso que você tem que entender. Por isso que eu não vou a supermercado. Eu não saio. Cara. Quando eu saio em público. Eu tenho certeza de onde que eu estou indo. Eu tenho muita certeza. De onde que eu estou indo. Para não dar BO. Porque é perigoso. Vocês não tem ideia do que é lei. Meu irmão. Vocês não tem ideia. Daqui a pouco. Estou falando sério. Vocês vão ter que usar uma câmera. Gravando frente e verso. Para vocês poderem ter o habeas corpus. Para vocês saírem livres e lesos de algum problema. Daqui a pouco. Vão inventar uma lei. Não. Sério. Daqui a pouco. Sem brincadeira. Do jeito que a coisa está indo. E a Michelle temer sendo. A Michelle. Esposa do Bolsonaro. Daqui a pouco. A mulher vai falar assim. Esse cara me. Através dos olhos. Através dos olhos. Ele olhou para mim de um jeito que eu não gostei. Você vai ser obrigado a pagar um ano de ressarcimento financeiro para a mulher. Sério. Os caras. Não falta pouco para fazer isso. Aí você fala. Não dá ideia. Não. Os caras já sabem disso. Aí meu irmão. Você vai ser obrigado a andar com uma câmera. que está gravando em 360 graus. Aí os homens vão ter que andar com um pirulito na cabeça. Uma câmera para impedir isso de acontecer. Então o que o Bozo fez. Sem brincadeira. O que esse cara fez. Foi totalmente antagônico à família. E a galera fica anestesiada. Eu na primeira eleição. Fiquei. Porra. Fiz campanha para o cara. Eu achei que o cara. O cara falando que é desnazificado. Eu achei que o cara ia ser top. Foi o maior farsa. Se eu soubesse que ele não iria fazer nada. Melhor o Temer lá mesmo. Deixa lá. Estava muito melhor. Se eu soubesse que o cara não ia progredir em nada. Só ia avançar com as pautas progressistas. Eu não tinha. Então meu irmão. A galera está putinha com o Renato. Porque ele despertou. Ele mostrou para as pessoas. O que esse cara é. E aí essa galerinha da direita. Está nervosinha. Está nervosinha. Está nervosinha. Dan Schillick. Por causa. Por quê? Porque a direita é a nova esquerda. A direita é a nova esquerda. No Brasil não existe direita. Existe a direita que é a nova esquerda. E existe a esquerda que já está no nível progressista absurdo. Simples assim. E aí o cara foi lá e provou. Quando você faz uma análise estrutural. Utilizando métodos da psicologia verdadeira. Não freudiana. Dos pilares de Sócrates, Aristóteles e Platão. Quando você faz uma estrutura. Você vê os caras. Ou os próprios. Como dizia Chorão. Gente feliz não incomoda. Se o cara está puto com o Renato. É porque ele está percebendo. Que as pessoas não estão. O cara vai na manifestação. A galera já sabe. Que aquele cara não. Entendeu? Por isso. Por isso. Só isso que eu digo para vocês. Bom. Espero que esse vídeo tenha atenuado. Atrazido conhecimento filosófico e ético. Que possa melhorar a sua vida. O objetivo é esse. Espero que a gente consiga alcançar isso. Deixe o seu maroto. Verifique a sua inscrição. E claro. Conheça o curso de inteligência artificial. Eu já fazia. Sem brincadeira. Está no preço favorável. Você vai ter certificado nacional internacional validado. É uma coisa que vai te favorecer. Eu se eu fosse você. Eu faria. Está aqui na descrição. Fique na paz. Fique na paz.